Um som fresca sobre a minha cabeça Como as misericórdias que se renovam Um vaso novo, moldado por tuas mãos Descido novo, refaz meu coração Um podre novo, pra suportar o peso de tua glória Que eu recolvo, que eu sigo em tensões Que eu recolvo, que eu quero te transformar Que eu recolvo, que eu sigo em tensões Que eu recolvo, que eu recolvo Um som fresca receba sobre minha cabeça Com as misericórdias que se renovam Sobre a sua vida Um vaso novo, quero ser moldado com as mãos Descido novo, refaz meu coração Um podre novo, pra suportar o peso de tua glória Que eu recolvo, que eu sigo em tensões Que eu recolvo, que eu recolvo Que eu recolvo, que eu recolvo Eu sigo em tensões A minha mão de um altar Que eu recolvo Que eu recolvo, que eu recolvo Teu segundo vinho é melhor A segunda glória é maior Teu segundo vinho é melhor, Senhor Dá-nos o segundo vinho A segunda glória é maior Derrama sobre nós outra vez Teu segundo vinho vem Vem sobre nós com poder A segunda glória é maior Teu segundo vinho é melhor É maior Teu segundo vinho é melhor Teu segundo vinho é melhor A segunda glória é melhor